Na tarde desta quinta-feira, um furto foi registrado aqui na Avenida Perimetral Norte, no setor Jardim Liberdade. Segundo informações, provavelmente dois elementos estiveram nesta residência, onde pularam pela parte de trás e conseguiram entrar pela janela. E subtraíram uma televisão, um DVD e vários artigos pessoais. Inclusive, tiveram a audácia de abrir a geladeira e pegar um rocambole e também um refrigerante de 600 ml. A polícia rapidamente esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. Então, Marcelo, no final de semana já está marcando aí de esses pequenos furtos aí, da apropriação de pessoas trabalhadoras, né? As pessoas que têm tempo, que fazem o uso às vezes de um tipo de entorpecente, geralmente essas pessoas. E onde adentraram aqui na Perimetral Norte, nesse endereço aqui próximo ao cemitério. E a gente deparou aqui com a vítima perturbada, porque não pode nem trabalhar mais. Sai para trabalhar e chega e vê a casa da situação, igual ela encontrou, com a porta aberta, que ela havia trancado. E a janela violada, tendo em grade tudo, mas eles conseguiram arrebentar a grade e adentrar a sua residência. E levar alguns itens, tipo DVD, levou um botijão de gás, que é para fazer seu alimento. E eles não medem, eles não medem as coisas para levarem. O que tiver aí na frente, eles levam. Acredita-se que foi mais de um meliante, né? Que fez o ganho nessa casa. Ah, positivo, porque no fundo da sua residência, há um terreno baldio e do lado também um pasto. Nós observamos ali também, Fernanda, segundo a vítima também, um dos elementos teve a cara de pau de pegar aí um pedaço de rocambole e também aí um refrigerante, 600ml, jogaram do outro lado. Provavelmente eles devem estar com fome, né? Eles tiveram um tempo e também no meu raciocínio é o seguinte, eles fazem isso para provar que não está nem aí com a justiça. Eles acham que a justiça não está atuando. Mas nós fazemos o nosso trabalho e vamos procurar a gente fazer detenção desses indivíduos para dar resposta à sociedade. A casinha deles vão cair? Ah, vão cair hoje ou amanhã. Um dia desses eles caem.